Você acha que vai acabar hoje, Alêzinho? O lago? Vai terminar quando? Hoje. Eba! Hoje amanhã a gente vai buscar os peixes. A ideia é que vai ficar tudo pronto hoje, mas... E o lago tá pronto? Sem peixe? Não, o peixe a gente vai buscar amanhã. Eu juro que eu não tô acreditando que começamos a encher o lago. Gente, juro. Isso aqui é um sonho. Mas não me engança de coisas tão tarde. Não me engano. Eu não sei. Eu sei que eu vou conseguir isso de outra forma. Eu não sei. Não vou respirar. Não tem nada para cá. Você ainda não vai me dar Você não vai me dar Não, não Você não vai me dar Não Bom dia Tá todo mundo com caixa de traquinas hoje Bom dia, Cláudia Nossa, acordou, você já tava toda arrumada Já chegou no nível Aê, chegou, muito bem Nossa, exatamente o que o Ricardo falou que ia dar Eu tô Fala que eu tô com caixa de traquinas Não precisa ficar com caixa de traquinas Pra você ir comer bonitinho A gente vai tomar café, certo? E depois? Ir pros peixes E onde ir com os peixes? Lá A fazenda do tio Murilo Agora você confundiu tudo Primeiro você chamava o tio Murilo Tio Ricardo e tio Murilo Agora você quer ir pra buscar peixe Não tio Murilo é só plantinha Que é da espanhola A gente vai na Gênesis Lá em Holandra Mamãe! Oi! Olha só o que eu achei Ah, uma lagartinha Peraí, mas por que ela com cuidado Se você quiser Por que ela tá dando? Alguém machucou a perninha dela já Eu acho Ó Ela tá machucada É aqui a lagartinha É aqui É aqui Que maravilha Ela tava fazendo de conta que a pata dela tava machucada Que maravilha É aqui a sua mão Com cuidado Com safadinha Ai Com cuidado Que maravilha Eu amo Que maravilha É aqui É aqui É aqui É aqui Mãe, é o teu. Tio, vamos buscar esses peixes. Parou o carro, não é aqui. É aqui atrás, mamãe. Olha aqui, Gênesis é o sistema. É que o Waze tava dando aqui, sabia? Ele falou, chegou. Tamo na boca do negócio. Mas é ali atrás, tá? Boca da botija. Dá o ré. Dá o ré. Dá o ré. Dá o ré, é problema seu. Tia, tava muito tranquila essa viagem. Tinha que ter alguma coisa. Não, chegamos. Tinha que ter algum erro, Waze. Nossa senhora, cega, né? A tia da policinha. A tia da policinha. É a tia da policinha, chegamos. No final fui eu que resolvi tudo. Tia. Tia. Chega. Bom dia! Nossa, que lindo! Nossa, que lindo! Bom dia, bom dia, bom dia! Eu posso pegar uma? Pode. Pode, mas não tira da água, só mexe, põe a mãozinha. Elas têm uma pele macia. Pezinha, é um muco, né? Elas têm uma pele linda. A gente vai pôr uns peixes novos aqui nesse tanque pra você ver. Mamãe! Mamãe! Vem passar a mão na pele da... Vem passar a mão nas carcas. Você viu que elas têm uma pele macia? É macia a pele delas? Ó, ela gosta de carinho. Olha só, eu gostei dessa dourada. Que linda! Olha, ele tá achando em casa com uma madeira. Onde tem uma madeira pra mim? Vem cá, vai! Olha isso, Elisinha, velho lá tá aqui dentro! Coisa mais linda, ó. Olha o amarelo e branco. Olha o que eu vou fazer. A gente vai lá ler o nome das cartas. Queria fazer meu nome. Olha o nome da preta e vermelha que você gosta, ó. Olha aqui, ó. Ri Utsuri. Ri Utsuri. É a preta e vermelha. O lago ficou pronto, mas pra ele ficar completo a gente precisa dos peixes. E aí, Ricardo e Elisinha estavam se combinando a semana toda de vir pra cá pra fazer essa escolha. Aí já tem um pouco de peixinhos aqui, a gente tá levando as carpas bebês pra elas crescerem em casa. E aqui tem umas maiorzinhas. E a intenção de levá-las pequenininhas, pra o que o Ricardo e a Dani estavam explicando, é que elas precisam crescer com a gente pra ficarem mansas e reconhecerem o alezinho. Eu não entendo nada de peixe, mas eu já tô amando isso daqui, gente. Olha o seu presente. Você gosta? Olha que linda. Olha que linda. Essa aí é a carpa do alezão. Obrigado, Ricardo. Obrigado, Dani. Essa aí vai ser a rainha do lago. Essa daí vai tomar conta do lago. Agora me diga uma coisa, por exemplo, qual tempo de vida já dessa daqui, qual que a idade dela? Um peixe de um ano, um ano e pouquinho. E aqui então são alguns meses. Um peixinho de seis meses. Depende do espaço onde ela tá. Conforme o espaço vai crescendo... Aquela carpa marrom. Agora tem essa daqui, ó. Tá vendo uma marronzinha ali, ó? Sim. É o irmão. Tem dois anos. Dois e dois. Só que aqui ficou aqui, desde novinha. Exatamente. Então ela não desenvolveu. E aquela ali eu pus num lago grande e depois trouxe pra cá. E depois trouxe pra cá. Aí ela... Quanto maior o espaço, melhor. Quanto maior o espaço, maior o crescimento do peixe. E de quanto em quanto tempo eu preciso alimentá-las? Eu alimento aqui duas vezes ao dia. Dez da manhã, horários quentes. Não adianta você tratar no frio, elas não tomem menos. Mas você trata sempre no horário que a água está mais quente. Então dez da manhã, quatro da tarde são os melhores horários. Vou deixar isso pra o Lezinha, exatamente nos intervalos da escola dele e ele vai fazer. Perfeito. E quantidade? Porque eu sei que peixe também não pode exagerar. Não pode sobrar. Ah, mas como é que eu faço isso? Vai jogando e o peixe ele come com voracidade. Quando ele está comendo... Devagarinho porque está cheio. Já, já está cheio. A Lezinha, dá um presente pra você guardar de recordação. Como é que diz? Muito obrigado. Desce, quero ver como é que fica. Vai lá. Pronto, agora já vai funcionar da Gênesis. Agora é teu capacete. Sempre que você tiver a obra, você usa o capacete. Você vai com o tio Ricardo? Ele pode ir com você? Pode. Quer que eu vá com ele? Vai e volta. Vai e volta. Bom, a gente vai almoçar agora, vai pro restaurante chamado Marta Praia em Jaguariuna. Vamos nos encontrar com uma outra amiga nossa lá. E aí depois a gente volta pra cá pra pegar os peixinhos. Vamos lá. Ai, delícia, gente. Ó, vem pra Jaguariuna. Você vem pra Jaguariuna, vem aqui pro bar da praia, viu? O lugar maravilhoso pra comer. Depois dessa comida maravilhosa aqui no bar da praia de Jaguariuna, a ideia é voltar o carro lá pra Gênesis pra pegar os peixinhos. Cadê o nosso carro? Ixi, perdi o marido. Ai, a gente procurando ele e já foi embora. Caralho. Ei, meu Deus do céu. Esse sossego assim, gente, é tão bom. Por isso que eu gosto da vida do interior. Olha o que eu passo agora. Todo mundo quer tirar foto com ele também. Obrigado, tá com Deus, viu? A moça acompanha o canal, gente. Olha que chique. Estamos voltando pra casa. A Dani vai encontrar com a gente lá, ela que tá fazendo o transporte dos peixes. Tá levando um técnico junto pra ensinar agora pra gente como tudo vai acontecer. Pra soltar os peixes e também como funciona todo o sistema de ozônio e manejo e manutenção do nosso novo lago. Olha a cara de preguiça. E o tênis? Peraí, as pernas da mamãe estão dormentes. Peraí. Eu tô entalada. Igual sardinha. Ai, eu tô sentindo o pé. Eu tô sentindo os pés. Eu preciso de alguém. Você precisa de o quê? De um reboque? De um reboque? De um. Vem. 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 Vamos descalço. Vem. Tia Dani. Oi. Chegamos, seus peixes. Vem, Rodolfo. Deixa eu só pegar o Rodolfo que ele pega a barra da calça. Esse é o meu pitbull. Ai, gente. Fala, tia Dani. Oi. Vamos ver os peixinhos. Vamos ver os peixinhos, Fanny. Vamos ver os peixinhos. Cadê? Nossa. Meu Deus. Nossa, quantas caixas. Você acha que você não exagerou de peixe, não? Olhazinho. Não, eu não sei o que está dentro dessa caixa. Ah, você não sabe? Você tem certeza que você não sabe? Ai, essa aqui é a caipa que o tio Ricardo deu pro papai. Que é aquela grandona. Agora, Alê. Olha que louco. A gente coloca esses sacos boiando lá dentro. E espera um pouco, até a temperatura da água ficar parecida. Então quer dizer, vai pegar o saco que está com o peixinho dentro, colocar em cima, vai ficar boiando pra poder... Climatizar. Entendi. Nossa, é mais complexo do que eu tinha imaginado. Não, e o cuidado que vocês têm no transporte, é que a caixa é uma caixa de papelão, mas ela é toda preparada pra poder evitar qualquer tipo de impacto pro peixe. Sim, sim. Que demais. Doe, mas não vai precisar sentir o peixinho. Mamãe. Olha os nenenzinhos aqui dentro. Mamãe. O ciclídeos vieram, os azuzinhos. Eles querem sair daqui logo. Pessoal, a água tá legal, todos os parâmetros estão ok pra soltar os peixes. Agora a gente vai fazer a climatização, deixar ali um pouquinho adequando a temperatura da água que eles estão e a água que eles vão entrar. E é isso aí, daqui a pouco a gente solta eles. Pessoal, agora aqui ó, quando os peixes estão climatizando lá, a gente já vai dar início no lago, né, fazer o primeiro funcionamento. Ver se tá tudo funcionando certinho, se não tem nenhum vazamento, se não tem nada. Ver se todas as bombas, o ozônio, eu ver se tá funcionando tudo certinho. E é isso aí, acompanha com a gente que a gente vai ligar aqui e vocês vão ver lá no lago. E aí, acompanha com a gente. É isso aí, acompanha com a gente. É isso aí! Que éramos? E aí, acompanha com a gente. Aperta com as mãos, sobe pra cá, calma, bravinho, a prática, calma devagar, vai Nenê, vai Nenê, cuidado O maior momento quando a gente pega ela na mão é de machucar, então você quer segurar firmeza pra botar ela dentro da água e ela não escapar, mas ao mesmo tempo é um jeito de segurar que você faz uma cestinha com a mão Obrigado por estar aqui na minha casa, eu amo você Não, let it go! Você tá feliz? Sim! Papai, isso aqui foi o meu sonho Oh meu Deus do céu E agora eu estou muito feliz por ter meu sonho O pessoal do Bora Pro Lago realizou meu sonho, um lago Você gostou? Sim! Não ficou mágico? Sim! Então quem que a gente vai agradecer? O tio Ricardo, a tia Dani, o tio Murilo e toda a equipe da Gênesis Ecossistemas Galera da Espanhol Plantas, porque eles fazem a Gênesis incrível que ficou aqui E você grandão, curtiu? Gostou? Olha, eu... parece que a gente tinha que ficar vivo pra ver algumas coisas, né? Que bom que eu fiquei vivo pra ver isso no meu lar Só... realmente gente de Deus, como o Ricardo, a Dani e o Murilo podiam proporcionar algo tão... nem especial Especial seria uma tamanha justiça, algo tão específico assim Algo tão... tão bruto ao mesmo tempo pra se fazer e tão sensível e tão delicado Muito obrigado, meninos, de coração, viu? Ricardo, Dani e o Murilo, de coração, tenham... Vocês ganharam uma família amiga e tenham a nossa gratidão eterna Tchau, tchau! Tchau, tchau